Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu botar a câmera aqui para não atrapalhar. Inventei aqui um negócio aqui para vocês ficarem mais tranquilos aí, para matar a saudade da aula, da sala de aula. Deixa eu diminuir aqui, botar bem pequenininho aqui para não atrapalhar. Então, pessoal, vamos lá. Nessa nossa aula a gente vai falar sobre ângulos, polígonos e triângulos, tá bom? Então, pelo primeiro vídeo, para não ficar muito longo, a gente vai falar primeiro sobre ângulos, tá bom? Então, eu vou dar uma breve lida com vocês para não ficar muito extenso aqui o conteúdo e também vou colocar alguns exemplos que não estão na postilha, tá bom? Então, pessoal, o que é ângulo, né? Ângulo é tudo aquilo que você tem, dois segmentos de reta. Você tem dois segmentos de reta, no meio dele você vai ter um ângulo, tá? Você cruzou assim. Então, aqui no meio você vai ter um ângulo. Então, esse ângulo aqui é menor do que esse. Então, quanto mais eu abro, maior o ângulo. E aqui, menor o ângulo, tá? Daqui a pouquinho eu pego esse transferidor para vocês, para vocês verem aí como é que é. Uma dica legal, né? Por exemplo, como é que a gente fala para você virar? Ah, você tem que virar para a esquerda. Aí a pessoa fala, mas virar quanto? E aí, como é que eu explico para você quanto você tem que virar? Ah, eu tenho que virar dois centímetros para a esquerda. Não existe. Como é que eu vou virar dois centímetros? Então, a gente usa ângulo. Sempre que a gente estiver lidando com volta, esse efeito está atrapalhando, né? Sempre que a gente lidar com volta, pessoal, a gente vai colocar ângulo, tá bom? Então, por exemplo, o avião vai virando num ângulo, tá bom? Então, tudo a gente tem assim, o carro fez uma curva com ângulo bem fechado. Então, uma curva fechada, que o ângulo dela é bem pequeno ali para você fazer aquela curva, tá bom? Ao contrário de uma curva com ângulo maior, né? Uma curva grandona, tá? Depois eu vou ter que tirar esse efeito, que não está ajudando muito, não. Vamos lá, pessoal. Mais importante, tá? Se vocês tiverem dificuldade de entender o que é ângulo, é só perguntar. Classificação dos ângulos. A gente tem um ângulo agudo quando a medida dele é menor que 90 graus. Você tem isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, peraí. Aqui, pronto. Assim, ó. Esse meu dedo aqui, ó, está medindo o ângulo, tá bom? Então, assim, a gente tem um ângulo reto, que é o padrão, tá? A sua janela, a sua porta, ela tem esse ângulo reto, tá bom? Muitos objetos na sua casa, como a sua mesa, a tela do seu computador, o seu celular, ele é assim, formado por ângulo reto, tá bom? Se você pegar o transferidor e medir, vai dar 90 graus. Então, quando é menor que 90 graus, assim, igual esse exemplo aqui, ó, a gente tem um ângulo agudo, tá bom? Olha aqui o exemplo, ó. Então, a gente tem um ângulo agudo. Por quê? Ele é menor do que 90 graus. Então, lembra de agulha, uma coisa fina. Agudo, agulha, né? Um ângulo fino. Agora, você não se perde mais. Então, ângulo agudo, mede menos de 90 graus. Então, pode ser assim, apertadinho, pode ser um pouquinho maior, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, chegou em 90 graus, já muda. Quando chega em 90 graus, a gente tem um ângulo reto, tá bom? O ângulo reto, ele possui exatamente 90 graus, tá? Não se confunde, não. Então, bateu 90 graus, ângulo reto. Não confunde, tá? Ângulo reto é só o que tem exatamente 90 graus. E o obtuso? Obtuso, lembra que ob, obeso, né? Então, é um ângulo maior que 90. Ele está acima do 90. Se aqui, ó, é um 90, né? Deixa eu fazer com... Aqui, ó. Fazer com esses marcatextos aqui. Tá vendo? Então, aqui, ó, a gente tem um ângulo reto. Menor que isso, se eu descer o laranja, eu tenho o agudo. Então, aqui, ó, essa curvinha aqui está menor. Esse espacozinho aqui, ó, ficou menor. Quando esse espacozinho entre um e o outro fica menor, a gente tem um ângulo agudo. Lembra de agulha, fininho. Chegou aqui, ó, ficou um ângulo reto. Olha lá, 90 graus. Certo? E aí, passou de 90, ele está obeso. Então, ó, ângulo obtuso, tá? Maior que 90. Tá bom? Tranquilo, gente? Acho que esse daí já ajuda vocês a não esquecer mais o que é o ângulo agudo, reto e obtuso, né? Agora, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo para no próximo a gente falar sobre os polígonos, tá bom? Os elementos dele e as classificações, porque vai ser um vídeo meio longo. Então, esse aqui já vai ajudar vocês. Um forte abraço. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.